Agora a entrevista do dia, nesta manhã de quarta-feira, ao vivo com a diretora da Casa da Cultura, Mary Cristina da Silva Vesfal, falando sobre este evento que será realizado na noite de hoje, aqui na nossa Praça João Machado da Silva, a partir das 20h. Mas antes de falarmos sobre este evento em específico, a gente começa o bate-papo falando sobre a decoração de Páscoa em nosso município. É uma decoração já tradicional e a gente sabe do trabalho, do grande trabalho da Casa da Cultura nesses dias. Já é um trabalho que está pronto há algum tempo, mas nós não tínhamos conversado com ninguém a respeito disso e aproveitando a oportunidade, a Mary fala conosco sobre isso também. Mary, qual que é, enfim, como que foi, melhor dizendo, esse trabalho de decoração? A gente sabe que é um trabalho difícil, mas que realmente é, de certa forma, gratificante. Como que foi o trabalho para decorar aqui o nosso centro de Itaió, Mary? Obrigado pela participação e bom dia. Bom dia a todos. A decoração de Páscoa este ano foi feita reaproveitando todo o material que nós já tínhamos. Foi investido pouquíssimo e o nosso intuito era realmente fazer com que as pessoas voltassem à sua infância. Relembrando o carinho que os pais tinham com as crianças nos momentos de Páscoa. A questão de procurar a casquinha, de pintar a casquinha, de brincar com os coelhos. Então, essa foi a nossa intenção. E, graças a Deus, nós estamos sendo bem reconhecidos. Muitos elogios. Então, quero deixar aqui o agradecimento a todos os funcionários que se envolveram. Porque foi feito com muito carinho. Muito carinho mesmo. Todos os funcionários da Casa da Cultura participaram, colaboraram com a gente. Também o apoio da Secretaria de Educação, Prefeito. E, realmente, ficou muito bonito. Pois é, diretora Mary. Nós que estamos, então, chegando na Páscoa. Esse próximo domingo é domingo de Páscoa. E a gente sabe que nós temos sempre também essa tradição de realizar eventos relacionados a essa data tão importante, claro, no mundo cristão. Mas, e hoje, também teremos um evento ecumênico na nossa Praça João Machado da Silva, a partir das 20 horas. Qual que será a programação para a noite de hoje, diretora Mary? A programação é o Coro Infanto Juvenil Meninas Cantoras, da regente professora Denise Purnag, o grupo de violinos da Casa da Cultura e Escola Adolfo Evaldo, professor Napoleão, o grupo de flautas da Escola Adolfo Evaldo e Casa da Cultura, a apresentação do professor Adriano Claro e professor Jefferson de Lima, o Ministério de Dança, Sal e Luz da Igreja Irmãos Menonitas, mensagem com algumas autoridades religiosas e são todos convidados já a partir de agora. Vai ser um evento bonito, não vai ser muito demorado. Então, as pessoas podem ir lá participar, porque assim, colocar um monte de coelhinho na cidade é fácil, mas o que a gente precisa e quer resgatar é o verdadeiro sentido da Páscoa, a ressurreição de Cristo. Esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo. Correto. E já acompanhando também nos últimos dias, a previsão do tempo vai colaborar para que todos possam hoje comparecer lá, né, Mery? Tomara que sim, né? Tomara que o tempo permaneça assim para a gente poder realmente realizar, concretizar, melhor dizendo, o esforço de todos os funcionários da Casa da Cultura para que esse evento aconteça. Tá certo, Mery, a gente quer agradecer aqui a participação, essa disponibilidade em nos visitar na manhã de hoje para divulgar este evento que, como é ecumênico, nós teremos a presença de todas as denominações, enfim, e a gente agradece também, né, a todos aqueles que se dispuseram a ajudar, não só na decoração, mas também na realização do evento na noite de hoje. Mery, obrigado mais uma vez. Fica o espaço também para refazer o convite a todos que nos acompanham para, a partir de hoje, às 20 horas, comparecerem, então, lá na pracinha, como já anunciado com o tempo bom. Eu gostaria de ler uma pequena mensagem sobre a Páscoa, que vai fazer com que as pessoas realmente voltem ao sentido real da Páscoa. Páscoa é ser capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança, é lutar para vencer todo tipo de sofrimento. Páscoa é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade. Páscoa é ajudar mais gente a ser gente, é viver em constante libertação, é crer na vida que venceu a morte. Páscoa é renascimento, é recomeço, é uma nova chance de melhorar as coisas que não gostamos em nós, para sermos mais felizes por conhecermos a nós mesmos mais um pouquinho, e vermos que hoje somos melhores do que fomos ontem. Autor desconhecido. O convite está aberto a todos, a Casa da Cultura agradece desde já a presença de todos. Muito obrigada.